Até parece um escorrega Mas não dá para escorregar Podia ser um insuflável Mas não serve para saltar Será um monstro marinho Ou um dinossauro mausão Cospe fogo pela boca Só pode ser um dragão Se há por perto um vulcão Constrei logo o seu abrigo Mas será que nenhum dragão Pode ser um nosso amigo Talvez sim Ou talvez não Quem poderá saber Será só imaginação E medo de o conhecer O dragão guarda tesouros Que ninguém pode roubar Quem entrar no seu caminho Nunca mais pode voltar Olha o dragão Rei das montanhas Olha o dragão Dono do mar Olha o dragão Veste armaduras Olha o dragão Sabe voar Olha o dragão Rei das montanhas Olha o dragão Dono do mar Dono do mar Olha o dragão Veste armaduras Olha o dragão Sabe voar Fujão do fogo Fujão do fogo Cuidado com as asas Olha só para estas garras Ajuda-nos pata Só pode ser um dragão Cuidado Olha o dragão Rei das montanhas Olha o dragão Dono do mar Olha o dragão Veste armaduras Olha o dragão Sabe voar Olha o dragão Pegas as montanhas Olha o dragão Dono do mar Olha o dragão Veste armaduras Olha o dragão Sabe voar Olha o dragão Olha o dragão Olha o dragão